O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí vamos salvar, né? Aí Aqui Aqui Aí vem aqui Aqui Aqui, ó Aqui Agora Entendeu, né? Aqui Aqui Tchau. 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 Tem que salvar, né? As contadinhas, não se preocupem com isso. Não tem nada, não é? E ela continua rezando e pá, com a cara nas costas E ela continua rezando e pá, e eu acho que nesse momento eu já ia tá rezando e tudo é errado Agora vem uma graça freia de freira, medita sua voz e tá molha pra tá facando Fazer de acordo com o demônio e tudo isso, e assim lá E aí, derrota, derrota E aí, ô meu... E aí E aí Ok, eu vou começar os dentes, isso é o meu, mas o meu filho é o meu, e o meu filho é o meu, e eu vou fazer isso, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer isso. O que é isso? 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 O que é isso?